O meu nome é José Ronaldo de Menezes, sou conhecido popularmente por Zé Rolinha, ou mestre Zé Rolinha, aqui da cultura popular de Laranjeiras. Estou à frente de três grupos importantes aqui da nossa cidade de Laranjeiras. Cada um dentro da sua história, cada um com sua trajetória, todos são importantes. Ser mestre é saber o que está fazendo, é saber contar a sua história. Menezes